Nós somos um e nós somos um e nós somos um e nós somos um olha ali vixi e eu estou eu estou com o próprio paro paro o corvo vai me rasgando deixa eles avançar aí ó o do nosso olha aqui curazinho o macaquinho mereceu ter um curazinho da negra